Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1520 e 2 de hoje, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011, vamos às manchetes. Superior Tribunal de Justiça põe fim à polêmica. Justiça aposentado vai ganhar benefício maior. Na página 39, no caderno do dia D, Débora Guente, você vai saber a respeito da atriz Débora Seu, que está em insensato a essa. Nas páginas 4 e 5 de um dia, a sauna de aula que os estudantes enfrentam. Estas e outras notícias, de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias, o site de todo o canal. Hoje tem Seu Coringa, da coleção Automaníaco, do seu Jornal O Dia. E o Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias, você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0 Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com.br Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, do seu dia, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música Mordinha Alguém sabe me dizer Como se faz para deixar uma loura ocupada o Junk inteiro? Não sabe? Ora, mande ela contar degrau de escada rolante. Ai, que bobagem. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Superior Tribunal de Justiça põe fim à polêmica. Justiça, aposentado, vai ganhar benefício maior. Decisão vale para o assegurado, que entrou com ação de revisão antes de 30 de junho de 2009. Valor total de juros no pagamento de atrasados chega a 6% por mês. Detalhes na página 19 do dia. Duas realidades no período segundo. 28 graus para a diretoria e ventiladores com defeito nas salas. A sala de aula que os estudantes enfrentam. Reportagem de um dia levou termômetro e comprovou o caldeirão onde alunos do Colégio Pedro II, em São Cristóvão, estudam. Mesmo com a sala vazia, o aparelho cravou 41 graus. Em horário escolar, o espaço é ocupado por 30 adolescentes. Já na porta da diretoria geral da unidade, equipada com ar condicionado, o termômetro flagrou 28 graus. O calor motivou protesto segunda-feira. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Entre as páginas 25 e 27 na Seção Mundo, brasileiros serão retirados da Líbia até amanhã. Infográfico de Cifra Revolta Árabe. Mamar Kadhafi disse assim, vou morrer como mártir. Na Seção Ataque, nas páginas 40 e 41 de O Dia, a Justiça determina prazo até hoje para o São Paulo devolver a taça de bolinhas. Na página 34, na Seção 1 de AD, Big Brother Brasil 11. Adriana é eliminada com 45% de votos no paredão triplo. Adriana, aquela luainha gata. Na página 39, na Seção 1 de AD, Débora, quente. A atriz vira diabinha em Insensato Coração e ousa mais cenas de sexo em Bruna Surfistinha. E agora, as notícias do site todo do canal. Luiz Fernando Guimarães passou sete meses do ano viajando. Luiz Fernando Guimarães tirou o ano de 2010 para descansar. O ator que vinha de uma rotina intensa em seriados, quadro um fantástico e o lançamento do segundo filme, Os Normais, resolveu viajar bastante para se reciclar. Fui para Istambul, Budapeste e Taiti, que é a coisa mais linda do mundo. Viajei no ano passado, ao todo, em sete meses, disse o ator. Por conta dos inúmeros compromissos, o ator nunca teve tempo de viajar para curtir muitos dias em um local. Sempre precisava voltar logo, pois estava preso a algum compromisso. Foi um ano mais folgado para mim. Qualquer coisa eu pegava um grupo de amigos e estava viajando. A gente almoçava, jantava e tomava café no meio das maiores belezas do mundo, conta. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Globo suspende a série A Cura e descarta na forma da lei. Os fãs da série A Cura estão frustrados. Compromisso do autor João Emanuel Carneiro com sua próxima novela o impede, no momento de escrever a segunda temporada, que não está descartada e pode voltar em breve. O que se sabe, na verdade, é que outros seriados, como na forma da lei e SOS Emergência, já foram descartados e não voltaram à grade da Globo. Sem a série A Cura, a Globo escalou certo anelo para protagonizar a mulher invisível que deve ser lançada no segundo semestre. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 1522 de hoje. Terça-feira, não, quarta-feira, 23 de dezembro, ou de fevereiro de 2011. Fica para aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Alô, pai. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.